Bom dia! Você que tá na repetição, seja bem-vindo. Eu sou a coach Luciana Figueiredo e esse é um voo em mais alto. Nosso Perscope de todas as quartas-feiras, às 8h30 da manhã, no Ao Vivo, pra falar de como dar uma guinada na sua vida, na sua carreira, nos seus negócios, através de dicas de coaching. Pra você que tá no Ao Vivo, bom dia! Sejam bem-vindos! Quem já tá chegando por aí? Gilda, bom dia! Oi, Aldo! Muito bom dia! Eu vou falar de você hoje! Bom dia, mãe! Obrigada mais uma vez! Carol Pinheiro, bom dia! Galera que tá chegando, a Lu! Bom dia, Lu! Obrigada por você ter vindo também! Hoje é um Perscope especial, porque hoje... Todos os nossos Perscopes são especiais de algum modo. Mas hoje, eu decidi fazer um tema, que foi uma sugestão da Luana Lourenço, que é a Lu, que fala com vocês aí hoje. Dá um oi pra galera aí, Lu, pras pessoas te verem. Eu já dei um toque pra ela ontem. Ah lá, Luana Lourenço, né? Que o seu nick, acho que é Luana Lou. A Lu, que sugeriu esse tema pra mim, ela entrou no meu Facebook, você também pode fazer isso, se você quiser. Entra lá na Canvas Consultoria e Coaching, vai no Facebook, ela entrou lá na mensagem e ela disse pra mim uma situação de coaching que ela gostaria de aprender mais, que ela gostaria de se aprimorar nessa área. E eu estudei o tema pra Lu hoje e eu acho que é um tema legal, um tema que vale pra todo mundo. E esse também é um tema que lembra muito e também foi uma inspiração pra mim a transmissão da quarta-feira passada do Aldo Nova, que tá presente aqui na nossa live. Aldo, gratidão pela sua presença aqui hoje, mas especialmente por você ter feito menção a mim na sua live de quarta-feira passada. Na quarta-feira passada, o Aldo entrou ao vivo no Perscope dele, ele falou o meu nome, falou da nossa live aqui, que inspirou ele a fazer também. E uma das coisas que o Aldo falou foi quando a gente tem dois, quando a pessoa tem dois focos, um contrário ao outro. Lembra, Aldo, que você falou sobre isso? Que não funciona, que a gente já tinha falado que foco é uma coisa só. E aí ele falou um pouco mais sobre isso, brilhantemente, parabéns pela live, foi incrível. E aí ele falou, e às vezes a gente quer duas coisas que são conflitantes uma com a outra, como fazemos nesse caso. Então, inspirado nisso e também na dica, na sugestão, na verdade, no pedido da Luana Lourenço, essa nossa live de hoje vai por esse caminho. O nosso título é e agora? Quando a situação tem dois lados, como é que faz? Quem viu no meu Facebook lá, quem viu lá no meu Facebook do Canvas Consultoria, viu que eu publiquei a nossa chamada do Perscope de hoje com um anjinho e um diabinho do lado da pessoa aqui. É isso mesmo, Lu, muito obrigada, viu? Gratidão pela sua sugestão. Se você quiser fazer como a Luana, faça também, que ajuda a gente muito a entender o que vocês querem. E esse é o momento de vocês, né? Esse é o momento que a gente, eu do lado de cá, faço de tudo pra levar pra você que tá aí me assistindo, que tá me acompanhando, um dia melhor, uma quarta-feira melhor, uma mensagem positiva, que você possa crescer com isso. Se você quiser fazer como a Pri, Pri, muito obrigada, convide os seus seguidores a participar dessa live. Você pode convidar clicando no bonequinho, que pra você deve estar aqui. Ou se você estiver assistindo na repetição, você pode arrastar a sua tela, ou de assim, ou de assim, dependendo de qual é o seu celular. Convida os seus seguidores. Você pode convidar os seus seguidores do Perscope, do Facebook, do Twitter. Escolhe a rede social que você tem mais contatos, que o seu usuário tem mais contatos, pra que a gente possa multiplicar essa mensagem tão positiva, feita especialmente pra vocês. Então, quem viu lá que eu coloquei o anjinho e o diabinho aqui do ladinho da nossa pessoa em dúvida? Então, o que acontece muitas vezes, né? Vamos começar? Posso ir? Quem tá comigo dá corações. Pra você dar corações, é só você tocar na tela. Muitas e muitas vezes, muitas e muitas vezes. Muito obrigada, Prussinha. Eu sei que vocês estão aí me assistindo. Oi, Ana! Bom dia, Aninha! Tudo bem com você, querida? Obrigada. Presenças ilustres aqui no nosso Perscope de hoje, hein? Hoje é um Perscope realmente especial. E esse tema vale pra todo mundo em algum momento. A Mô também tá aí. Couti querida, mais uma Couti querida. Muito obrigada, viu, Mô? Fizemos um encerramento lindo semana passada. Tenho muita gratidão por isso. Muito obrigada. E o tema de hoje, ele serve... Eu tenho certeza que serve pra todos nós. Se não está servindo, se não estiver servindo nesse momento, estará servindo em algum momento. Que você... A gente sempre tá em dúvida com alguma coisa, não é? Existem muitas situações da vida em que a gente está entre uma coisa e outra. E muitas vezes, quando nós estamos em dúvida, é porque realmente precisamos pensar, né? A gente para e fala, caramba, desse lado, se eu for por aqui, pode ser um caminho mais rápido, pode ser um caminho mais eficiente, eu posso me dar melhor. Mas por outro lado, por aqui, pode ser que aconteça isso, ou aquilo, ou aquilo outro. E a gente fica paralisado, sem tomar nenhuma decisão. E nós já sabemos, vocês já sabem, aqui quem me acompanha no Periscope há bastante tempo, já sabe que a transformação está na ação. E já falamos também disso bastante aqui, que o que importa não é o que você sabe fazer, né? É o que você faz com o que você sabe que importa, né? É a ação que importa. Então, se você fica paralisado, sem ação, isso é um problema, né? Isso impede você de ir, de ir voar mais alto, como a gente fala por aqui, né? Isso impede você de ir além, com certeza, porque você fica paralisado. E agora? Vou pelo anjinho ou vou pelo diabinho, né? E aí a gente tem essas duas vozes interiores presentes na gente. Então, eu quero explicar um pouco, primeiro, sobre como funciona esse campo, esse campo que faz com que nós ficamos entre duas coisas. E depois eu vou falar pra vocês como é que a gente faz pra sair disso, né? Como é que chama isso e como é que a gente faz pra sair disso. Eu escuto o lado de cá, eu escuto o lado de cá, como é a técnica de coaching, afinal, de contas, pra isso. Então, a primeira coisa que eu quero é falar um pouco sobre esses dois lados. Toda vez que a gente toma, imagina, eu quero que você imagine que você tá indo por um caminho, uma estrada, e que de repente você encontra uma bifurcação. Existindo uma bifurcação pela estrada, você se torna obrigado a pegar um dos dois caminhos, ou este caminho ou este caminho. Então, você querendo perseguir, continuar o seu caminho, você vai precisar escolher um caminho. Até porque, né, gente, você gosta de ficar em cima do muro? Não dá, não dá pra votar em cima do muro. Não dá pra você ficar, ah, fazendo bonito o tempo todo, querendo fazer o amigo de todo mundo e não amágoar ninguém. Porque em alguns momentos a vida vem, a vida cobre, e ela exige que você escolha um dos dois caminhos. Às vezes tem mais de dois. Às vezes tem, tipo, rotatória, que você vai, você tem várias saídas, não é assim? E, mas eu quero que você se concentre comigo em dois caminhos. Já aprendemos aqui tomada de decisão, inclusive. E agora? Preciso tomar um dos dois caminhos, né? E você acaba se magoando. Vamos falar sobre isso, Lu? É sobre isso mesmo que eu quero falar. Inevitavelmente, em algum momento da sua vida, você tem que fazer uma escolha. E quando você não faz essa escolha, quando a vida te coloca numa posição em que você tem que escolher, e você não faz nada, você não escolhe, você fica paralisado no exato ponto da placa em que informa a bifurcação. Sabe aquela placa que informa assim, ó? Você tem dois caminhos? Então, você fica paralisado. E quando você para de avançar, você para de seguir no seu caminho. Você simplesmente fica paralisado. E aí, você não vai chegar a lugar nenhum, não é verdade? Porque você tá ali, paralisado. E agora? Tem uma bifurcação. Eu tô seguindo no meu caminho, encontrei uma bifurcação. O que eu faço agora, né? E aí, você fica paralisado olhando pra placa. Vou para cá ou para lá. Então, o que você começa a fazer nesse momento? Você começa a reunir informações. Você começa a ler a placa do lado de cá, ler a placa do lado de cá, e você olha pra lá, você vê, bom, ali tá sol, mais ou menos ali parece que vai estar chovendo lá no fundo. Ou a maioria dos carros estão vindo pra cá, pra cá não estão vindo muito. Aqui é um caminho com mais árvores, aqui é um caminho com mais pedras, né? Só que eu ouvi dizer que o caminho da direita era o mais certo, mas pensando bem, alguém me disse que quando eu encontrasse uma bifurcação, eu tinha que ir pela esquerda. Não é assim que você faz? Você começa a reunir informações de acordo com a sua experiência, de acordo com a pesquisa que você já fez, com as informações que você já coletou, com as informações que estão disponíveis nesse momento, com as informações que estão no teu campo de visão, vamos dizer assim, né? No nosso campo de visão, existem informações que estão disponíveis pra nós. Então, na prática, como é que você faz? Você entra no Google, você pergunta pra algumas pessoas o que elas acham, não é assim? Então, você tá lá, naquela estrada, e você fica paralisado. E, o que que acontece quando você toma um dos lados? Você decide, bom, eu decidi, por todas essas minhas razões, não importa as quais são agora, porque eu tenho certeza que você tem as suas, por todas essas minhas razões, eu vou ir pela direita. Ok. Você pega e começa a seguir o seu caminho pela direita. E aí, acontece uma coisa no mundo que é inevitável. Tudo tem dois lados, não é? Tudo tem dois lados. E quando você escolhe um, e pra você seguir o seu caminho, você deve escolher, porque você não pode cair em cima do muro, aquele nem usa moita, nem desocupa moita, isso é o pior dos mundos, né? Porque quando você tá paralisado, você não tá em ação, e quando você não tá em ação, nada acontece. Então, pela teoria do movimento, por todas as teorias da natureza, você precisa avançar, né? Você precisa estar em contato com o seu caminho, né? O caminho se faz caminhando, o Buda dizia. E aí, o caminho se faz caminhando mesmo. Então, você não pode ficar paralisado, você precisa tomar uma decisão. E aí, digamos que você tome a decisão de ir pela direita. Qual é a primeira coisa que acontece com você? A primeira coisa que acontece com você, consciente ou inconscientemente, é que você deixa de ir pela esquerda. E quando você deixa de ir por um dos dois caminhos, você já perdeu alguma coisa. Então, quando a gente fala assim, ah, mas e se eu me magoar? E se der errado? E se isso, e se aquilo? É importante a gente lembrar que o risco, o risco de dar certo, o risco de dar errado, ele acontece dos dois lados. Porque cada um dos dois caminhos, cada uma das duas escolhas, tem os seus ônus e bônus. Tem os seus louros e as suas dificuldades. Né? Nos dois caminhos. Então, a primeira coisa que acontece com a gente, e a gente tem que ter isso muito claro em mente, é que a gente deixa de ir pelo outro. E, em geral, é por isso que a gente tem medo de tomar a decisão. Em geral, a gente não tem medo de seguir. A gente tem medo de perder. E o medo da perda faz com que você fique pensando no caminho que você não foi. Só que quando você não foi, você perdeu. Não tem outra escolha. Você vai perder alguma coisa. Quando você entra no seu caminho, na sua bifurcação, consciente de que você vai perder alguma coisa, você já entra com mais clareza de que você tem que ter a responsabilidade pela sua ação. É inevitável. Se você foi por aqui, você não foi por ali. Então, não adianta ficar pensando que daquele caminho, será que se eu tivesse ido por lá, teria sido melhor? Você foi. Então, foi, não tem mais escolha. É um caminho que só vai. Né? Às vezes tem alguns retornos que a gente perde um tempo e precisa voltar. Às vezes tem, mas demora, né? Pra chegar. Em geral, nessas bifurcações, é mais ou menos assim. Você tá na rodovia, você tá a 100 km por hora, você tá a 120 km por hora e você não tem como ficar parado ali. Você precisa tomar um caminho. Eu entro ou não entro, né? E na medida que você decide ir por um dos dois caminhos, você perde o outro. e aí você precisa tomar a decisão muitas vezes pelo risco de ganhar ou pelo risco de perder menos. Muitas vezes num negócio, quando você é um empreendedor, num negócio, você também precisa olhar as perdas, né? Você precisa olhar as perdas na vida, você precisa olhar as perdas também. Se eu fizer isso, quem vai ser impactado? Quem são as pessoas envolvidas? Né? Qual é o ambiente envolvido? Quais consequências na minha decisão de ir por aqui ou por ali vai me trazer? Então, essa análise, você faz antes de entrar no caminho e depois que você fez, consciente ou inconscientemente, você perdeu o outro. Só que isso também é uma coisa boa. Porque isso te deixa livre pra seguir o seu caminho que você escolheu. Porque você não tem mais dúvida. E agora, você queimou barcos, você queimou pontos e você precisa seguir. Você já foi. O que ficou pra lá, ficou pra lá. Então, quando os caminhos são assim e você toma o seu por aqui, inevitavelmente, você deixou de ir por ali, ok? E lá não foi pra você. Você não fez essa escolha. A sua escolha é por aqui. Só que nesses momentos, existe uma situação chamada campo de força. Que é exatamente o que impede você de decidir, de fazer uma das duas escolhas. Então, quando você está nesse, você está tomando essa decisão, é mais ou menos como se acontecesse assim. Isso é científico, tá bom? Vamos imaginar que você é uma, você é isso aqui que está parado. Existem algumas forças que são propulsoras, que te impulsionam a ir pelo teu caminho, né? Algumas coisas que você pensa, isso é positivo pra mim, vou por aqui. Só que você tem algumas forças que são contrárias e que você estão todas dentro da sua cabeça e que você pensa, mas eu acho melhor não. Então, o que que acontece quando as suas duas forças, a propulsora, que te impulsiona, que faz você seguir o seu caminho, ela quer que você vá por aqui. Quando essa força é tão forte, tão impactante contra a força contrária do eu acho melhor não, eu tô com medo de perder, eu tô com medo de me arriscar. O que que acontece é exatamente isso aqui, as duas forças são tão fortes e é isso aqui é a lei da física. O que que acontece quando as duas forças são iguais? Você tá aqui no meio, paralisia por análise, muito bem, Aldo, obrigada pela expressão, pelo conceito, excelente. Paralisia, perfeito, porque você vê como é físico, é impossível você vir, você, você, quando você tem duas forças de igual potencialidade, você sai, você não sai do lugar, você fica aqui, ó, você vai ficar paralisado até que as suas duas forças, a propulsora e a contrária, uma das duas perca, ou uma das duas ganhe. É um cabo de força. Quando você tá aqui no meio, que você não sabe se você vai por aqui ou se você vai por ali, você não sai do lugar, você fica paralisado. Essa paralisia, né, essa paralisia que você não consegue tomar decisão, que faz com que você fique pensando, ah, e se isso, ah, e se aquilo, isso, aquilo, outro, ela simplesmente faz com que você fique paralisado. E quando você fica paralisado na sua vida, o que que acontece? Nada, nada, né? Acontece que você não sai do lugar, você paralisa mesmo, e essa paralisia é o que algumas pessoas chamam de medo, outras pessoas chamam de procrastinação, outras pessoas chamam de preguiça, e você pode dar o nome que você quiser. O que está acontecendo, na verdade, é que você tem algo dentro de você que quer ir, que quer fazer, que quer andar, né? O ICI é terrível, né? O ICI não existe, por isso que ele é tão terrível, porque não tem explicação pra ele. Então, você fica aqui, eu quero ir, porque se você não quisesse, você já tinha desistido, porque é duro ficar aqui nessa posição paralisada, né? Então, você tem uma força dentro de você que é o anjinho ou o diabinho, um dos dois, é por isso que a gente colocou lá o anjinho e o diabinho, né? Porque bem e mal é uma coisa muito difícil de se dizer, né? O bem e o mal depende da sua intenção, mas na verdade é uma força propulsora e uma força contrária. E a sua força propulsora, aquela que quer que você vá, aquela que quer que você siga, ela diz pra você, continue, vai, siga o seu caminho, isso vai ser bom, vai dar certo, vai ser novo, vai ser legal. Oi Márcia, eu te vi aí, você é uma louca, você tá indo para a Campinas me ouvindo, obrigada querida, esse porco está muito, está muito poderoso hoje, obrigada, viu? Então, você quer ir, né? Você tá fazendo isso, você quer muito isso, então você tem forças dentro da sua cabeça que estão dizendo pra você, isso é positivo, vai, que legal, continue, vá adiante, isso vai ser diferente, a mudança vai ser bom pra nós, ó, teu anjinho falando aqui, se vai ser bom, tente essa novidade, se arrisque, tente uma coisa diferente, faça uma coisa que você nunca fez, se der errado, tudo bem, a gente, a gente segue, a gente vai encontrar uma solução, acho que eu vou tentar, aí você fica pensando, acho que eu vou tentar, ai, eu tô animada, acho que vai dar certo, pensando bem, eu nunca fiz, mas e daí? Eu vou tentar, eu tô motivada, e aí você se enche, daquela energia propulsora, né? E aí você segue, quando você se enche, dessa força propulsora, essa força propulsora, te impulsiona, a fazer alguma coisa, aí pro campo da ação, só que aí vem a sua força contrária, vem o diabinho aqui, falando força contrária, o que a força contrária fala pra você? Ela fala assim, ai, mas isso tá errado, ai, não, mas se eu for por aqui, ai, fulano pode ficar chateado, eu posso ficar chateado, eu posso me arrepender, eu posso fazer uma coisa, depois não tem mais volta, pensa bem, eu posso gastar esse dinheiro, depois esse dinheiro, ser útil pra outra coisa, ah, mas eu posso, de repente, tomar essa decisão do meu negócio, e perder, e se eu perder o cliente, né? E se eu tomar essa decisão do meu relacionamento, e ao invés de eu me aproximar do meu namorado, ele se afastar de mim, e se a minha mãe entender tudo errado, e se nada disso der certo, e se a decisão que eu tô querendo tomar, de mudar de país, de ir pra um outro lugar, e se, e se der tudo errado, né? E se eu não conseguir consertar? Então, o que acontece, a sua força contrária, te impulsiona a não fazer, né? Ela te segura, e ai, uma força fica igual a outra, você percebe? Você tá tão querendo, mas ao mesmo tempo, você tá tão com medo, que não faz você sair do lugar, você fica paralisado. Deu pra entender o que que é o nosso, o que que é o nosso campo aqui de força? Que é a paralisia, pela decisão que o Aldo trouxe pra gente, esse conceito poderoso hoje? Você fica paralisado, e ai você não faz nada, porque nada acontece de bom na tua vida, porque a transformação, ela tá na ação, né? Algumas vezes a força favorável são pensamentos, e as forças contrárias são pessoas interferindo. Na verdade, Odair, tudo isso tá dentro da sua cabeça, nada disso existe de verdade, porque você é o responsável pelas suas decisões. Lembra que a gente já teve um periscope aqui que fala assim, eu sou o responsável, eu sou os responsáveis, mitigadores tão difíceis de acessar. Tudo isso tá dentro da nossa cabeça. porque por mais que as nossas decisões afetem outras pessoas, e é por isso que as outras pessoas estão sempre dando, dizendo pra gente o que fazer, mas a responsabilidade é nossa, é a nossa vida, é a nossa decisão, é a nossa estrada, é o nosso caminho. Então, quando a gente toma a decisão de ir por aqui ou por ali, eu posso incluir outras pessoas, eu posso incluir outras pessoas na minha decisão, eu posso incluí-las no momento da pesquisa, quando eu digo assim, fulano, o que você acha que eu faço? Você já teve uma experiência parecida, e aí eu vou pesquisar, mas a decisão é minha. Então, no fim, são todos pensamentos meus. No fim, é a minha cabeça me dizendo positivo, negativo. E onde existe luz, existe sombra, sempre vai existir o positivo e negativo. Existe o yin, e existe o yang, existe o feminino, e existe o masculino. E existe a força que te impulsiona, e a força contrária, sempre vai existir. Sempre vai existir o polo positivo e negativo. O que importa é como você se decide. E aí, como é que você sai da paralisia? Afinal de contas, é isso? Essa é a grande pergunta de hoje, né? Essa é a pergunta do milhão. Como é que você sai, então? Você faz o seguinte, pela física, pra você sair desse campo, pela lógica, pensa comigo. Ou essa força tem que ser mais forte, até que essa força contrária desapareça, ou a força contrária tem que ser mais forte, pra que a força impulsionadora se enfraqueça. Então, só você vai poder decidir, se o seu caminho é pela direita ou pela esquerda. Se você gosta mais da cara ou da coroa da moeda. Só você vai poder decidir, né? Tudo na cabeça, né? Só você vai poder decidir. Então, você vai ter que avaliar com a sua autorresponsabilidade, a sua autogestão, qual dos dois caminhos é o que mais vai te beneficiar, a curto, médio e longo prazo. Às vezes, a estrada mais certa é a mais sinuosa, nem sempre é a mais reta, nem sempre é a mais asfaltada. Às vezes, a que demora mais é a que te leva pro caminho mais certo, melhor. Então, você tem que avaliar. Isso é uma decisão sua. Às vezes, a gente tem que tomar decisões que são mais rápidas, e às vezes a gente pode tomar decisões que são mais longas. Às vezes, a gente precisa de mais paixão, de mais emoção, de mais calor, e às vezes a gente precisa de mais razão, de mais frieza, né? Tudo pressupõe perdas e ganhos, Márcio, obrigada. É impossível não haver perdas. Então, muito comum, a gente que é coach, muito comum a gente perguntar pro coach, o que você ganha se você for por esse caminho, se você fizer isso? Eu ganho tudo. Tudo vai acontecer de melhor na minha vida. E o que você perde? Eu não perco nada, eu perco nada, daí é tudo certo. Perde. Você vai perder tudo o que você não fez. No mínimo, você perde o outro lado, o que você não escolheu. Todos os caminhos têm coisas boas e coisas ruins. No mínimo, você perde o que você não fez. Mesmo se der tudo certo pra você, você deixa de fazer alguma coisa. Então, a gente tem que avaliar o que a gente está disposto a perder, né, Márcio? A gente tem que sentir aonde a gente perde menos, a gente vai ganhar mais. Nunca a gente vai ganhar tudo. A vida é um campo de escolhas. São as nossas escolhas escolhas que constroem o nosso caráter, a nossa personalidade, a nossa relação e o nosso destino e a nossa vida. Quando você assume a sua responsabilidade, a sua autogestão, você se torna um mestre de você mesmo, um coach de si mesmo, um self-coach, um líder de si mesmo. E quando você assume essa postura, você vai... Isso mesmo, obrigada, Lourenço, que falou aqui pra gente, a consciência de que sempre teremos um preço a pagar sempre. Sempre nessa estrada da vida, sempre vai ter pedágios. Essa é uma estrada pedagiada. Imagina que é pedágio, pedágio, pedágio. E a cada vez que você toma uma estrada, você vai ter que pagar pedágios. E você assume que você tem... Você assume que você quer pagar o pedágio. Você vai pagar o preço. Você está consciente do preço a pagar. E você toma essa decisão. Sempre ansioso pelo que se pode ganhar. Queremos ganhar sempre, né? Claro, A gente tem que querer ganhar. Só que consciente de tudo que a gente... Tudo que a gente faz, todas as decisões, elas têm o lado negro da força. Elas têm o lado sombra. Não o vitimismo. Você não é uma vítima. Você pode escolher o seu caminho. Você é um adulto agora. O que você vai fazer? Qual o caminho você vai escolher? Então, como é que eu saio dessa paralisia, Luciana? Uma das duas forças tem que ganhar. Você vai decidir qual das duas vai ganhar. Você vai decidir se a força que vai ganhar é a força do vai, faz, seja forte, vamos arriscar, vamos pra cima, vai dar certo. Né? O gostei do pedágio. Não é assim? A estrada da vida é toda pedagiada, né? A gente tem que pagar o preço se a gente quiser passar. Né? E aí, se a gente quiser passar, é essa força aqui. Se a gente achar que não deve passar ainda, eu ainda não tô pronto. Meu carro tá sem gasolina, eu preciso primeiro fazer uma revisão no motor. A força que tem que ganhar é essa aqui, ó. E você percebe que assim como na tela, ó, quando uma das forças se movimenta com mais força do que a outra, você percebe que começa a existir movimentação? E a movimentação, ó, uma das suas forças ganhou. É simples assim. Existe uma força que te impulsiona e uma força que te para, que te bloqueia. A que ganhar é a que vai fazer você ir pro caminho certo. Pro caminho que você escolheu. Qual é o caminho certo? É o que você escolheu. Qual é o caminho melhor? É o que você escolheu. Sabe por quê? Porque você é um ser humano único. Você é singular. A singularidade, ela tá em você. Você é um ser humano perfeito. A natureza é perfeita. Deus é perfeito. E fez você perfeito. E você tem em si toda a capacidade de ser o melhor. Porque o desejo de a gente evoluir, evolução é uma das palavras que tá na minha missão de vida, a gente, o nosso desejo, o desejo de evoluir, ele é natural, ele é instintivo. É por isso que às vezes essa vontade propulsora, ela chega a ser visceral. A gente sente bem aqui na nossa barriga. Ela tá dentro da gente. A gente precisa evoluir. É da natureza humana. Desde que existe o mundo, a gente evolui. Desde que existe uma molécula, essa molécula se transformou em alguma coisa, que virou uma plantinha, que virou mineral, que virou coisas, que virou ser humano. E acredite no que você quiser. A física existe pra comprovar isso, a natureza existe pra comprovar isso todos os dias. Eu gosto de usar com os meus coaches, e já usei aqui nos meus periscopes em algumas vezes, uma metáfora, uma metáfora do grão de feijão. Essa é uma metáfora que pra mim ela funciona muito quando a gente fala de forças impulsionadoras, né? Porque a natureza faz com que a gente cresça e a gente evolua o tempo todo e a gente ir contra isso é contra a nossa natureza. Veja o grão de feijão, por exemplo. Quem já tem, quem tem filhinho pequeno já deve ter feito essa experiência mais recentemente. Mas se você não tem filho pequeno, você próprio deve ter feito essa experiência há muitos anos atrás quando você tava na escolinha. Você lembra que na escolinha em algum momento da sua vida você teve um exercício na sua escola de vir na sua casa e pegar um feijão? Você foi lá no pote de feijão da sua mãe ou no seu próprio, se você é a mãe ou o pai, né? Você foi num pote de feijão aquele feijão seco que já foi industrializado ensacado que tá lá no seu armário fechado num saco num pote talvez com até alguma sujeira perto dele, assim, né? Aquela sujeira do feijão pedrinhas e tal aquele feijão seco que já tava sentido como morto vamos colocar assim, né? Ele já foi arrancado da doutoreza há muito tempo aquele feijão seco a experiência é assim, não é? Você pega aquele feijão seco semi-morto quase um morto e você coloca num copinho de café um réle simples copinho de café de plástico aquele simplesinho, né? Não é assim? Você põe no copinho de café aí você pega um algodão e você põe um algodão com água você molha o algodão e põe o feijão no meio do algodão misturado no algodão com água e põe luz apenas apenas luz e água um feijão um algodão só coisas industrializadas, né? só coisas que vieram do supermercado que você não pegou na horta da sua casa, né? você pegou do mercado você pegou do armário da cozinha aí você põe ali aquele feijão e aí demora um tempo no começo você põe ele na janela no começo você acha que não vai acontecer nada sabe? no começo você fala não, isso aqui não vai dar em nada isso aqui não é possível que isso aqui brota isso aqui não vai dar em nada no começo fica difícil, né? você não acredita muito mas você vai tendo uma fé aí no primeiro dia você põe o feijãozinho lá na janela no segundo dia você vai lá olha pro feijãozinho e o feijãozinho ainda tá seco você molha mais um pouquinho o algodãozinho você fica pensando cara, isso aqui não vai dar em nada estranho aí lá pelo terceiro, quarto dia e tal você começa a falar nossa, que estranho acho que vai dar certo e o que que tá acontecendo com aquele feijão? ele tem um invólucro aquele invólucro depois que você junta as coisas certas que são o sol e água e o algodãozinho no copinho né? apenas isso simples o feijão ele começa a ficar com vontade ele fica com uma força impulsionadora meio poderosa ele começa a ficar com vontade de crescer e a natureza dentro dele é aquela coisa visceral dentro do feijão ali na barriga do feijão o feijão começa a pensar eu sou um ser da natureza eu preciso crescer eu preciso dar um broto essa é a minha missão de vida esse é o meu propósito na natureza Deus tinha um propósito pra mim eu não posso ser um feijão simples eu não posso simplesmente ir pra barriga de uma pessoa eu preciso crescer eu preciso ir adiante eu preciso ir adiante eu acho respondendo a sua pergunta eu preciso ir adiante eu preciso crescer o feijãozinho começa então a força impulsionadora do feijão começa a levar o feijão pra crescer pra brotar pra crescer uma folhinha nele ele começa a ficar com essa vontade de crescer ele fala eu não sou um feijão simples eu sou um feijão poderoso né eu não sou um simples feijão igual a todos aqueles outros que estavam no pacote eu sou um feijão especial e essa força impulsionadora junto com a aguinha e com o sol que começa a fazer uma mistura interessante começa a fazer dentro do feijão uma coisa que ninguém sabe ainda porque você ainda não tá vendo né o feijão ainda tá fechado e ele começa com aquela vontade de crescer que só ele sabe só ele tá sentindo essa vontade por enquanto que a gente ainda não viu nada aí de repente você olha o feijão e ele começa a se romper começa a haver um rompimento do invólucro sabe o que é o invólucro? aquela casquinha do feijão é a força contrária a força contrária ela segura o feijão não é? ela não fecha o feijão assim ele não é bem fechadinho tanto é que ele é seco né ele é bem fechadinho então a força contrária do feijão é o invólucro é como se fosse aquela capinha do feijão a capinha do feijão acontece na nossa cabeça também então pensa a capinha do feijão a capinha do feijão fica falando assim pra ele não feijão você não é um feijão especial você precisa voltar pro pacote você precisa entrar na panela de pressão e servir os seres humanos esse é o seu propósito você serviu pra gente comer você pras pessoas te comerem então eu não vou deixar você crescer é muito difícil feijão pensa bem é muito difícil você vai ter que romper o invólucro fazer uma força extra então eu vou impedir você de fazer isso e aí o invólucro começa a fazer uma força contrária pro pensamento do feijão e aí qual dos dois vence? quando você deixa que ele vence e continua alimentando seu feijão com água e sol a força propulsionadora começa a vencer o invólucro e começa a falar assim não, eu sou um feijão muito especial sim eu vou vencer sim eu sou forte o suficiente pra romper essa barreira do invólucro eu vou vencer eu vou vencer e daí essa força se torna mais forte e aí sai da paralisia e aí quem perde o invólucro só que ele não perde de uma vez por todas ele não desaparece ele vai sendo rompido aos poucos pela força impulsionadora e aí quando você menos espera um dia você acorda e pum você olha o feijão tá o feijãozinho lá lança uma mágica folhinha verde mágica ela é verdinha bem clarinha assim uma folhinha bem poderosa e você fala isso é a natureza isso é a natureza funcionando isso é o potencial de desenvolvimento de qualquer ser da natureza porque o propósito da natureza é a nossa evolução se não, não seria assim se não um feijão seco não conseguiria sair do armário e virar um broto de novo e se você continuar alimentando aquele feijão com luz e água ele vai crescer tanto a ponto de que se você em algum momento depois que ele decidiu crescer que a força impulsionadora ganhou e que o feijão decide eu quero ser um broto eu não quero ser um feijão simples quando o feijão toma essa decisão você pode até fechar o você pode até fechar o copinho em plástico você pode até segurar o feijão nada mais segura o feijão ele é capaz de furar o plástico porque a força impulsionadora dele se torna tão grande tão poderosa que ele nem o mesmo plástico o plástico uma coisa industrializada que não existia na vida do feijão quando ele foi criado quando Deus inventou o feijão não existia o plástico e depois mesmo existindo o plástico uma coisa que ele nem sabia que estava lá que quando ele cresceu ele se deu de cara com o plástico ele consegue romper o plástico ele rompe o plástico ele fura o plástico e ele continua se desenvolvendo e se você colocar ele na terra e der mais oportunidades para o feijão crescer ele vai continuar crescendo se você der mais recursos para o feijão ele vai virar uma plantação de feijão esse é o que isso é uma grande metáfora que eu gosto de usar para a evolução humana a minha missão tem a ver com a evolução minha missão e a evolução de vocês eu acredito no potencial de transformação de todos os seres humanos porque todos nós todos vocês você aí é um ser perfeito e tem em si toda a perfeição da natureza a natureza é evolutiva a natureza quer que a gente continue seguindo no nosso caminho então se hoje você estiver preso em uma decisão entre para lá ou para cá lembre-se sempre disso que o propósito da natureza é que você continue o seu caminho pode ser que você erre pode ser que dê errado pode ser que doa pode ser que você sofra mas você vai evoluir mesmo assim se tudo der errado qual foi o aprendizado e se tudo der certo prepare-se para ser feliz e para ter mais sucesso ainda porque você merece você merece porque você é um ser da natureza você merece porque você foi inventado você foi criado para evoluir para crescer e para melhorar e se nessa sua evolução se nesse seu caminho você puder ajudar outras pessoas a evoluírem também parabéns a sua missão está exponencialmente mais importante melhor maior e mais nobre do que já foi até hoje e olha que eu tenho certeza que já foi extremamente poderosa já é você já é maravilhoso então lembra por aqui ou por aqui toma decisão usa as técnicas que a gente já aprendeu por escopos anteriores se você não assistiu vai lá no youtube no canvas consultoria assina o meu canal fuça lá está cheio de vídeo o vídeo da tomada de decisão está lá no meu facebook também tem a técnica da tomada de decisão em algum momento você vai ter que se decidir você não pode cair em cima do muro ficar em cima do muro não é legal é contra a natureza e tudo que é contra a natureza não ajuda muito já reparou não é interessante prestar atenção nisso eu acho que sim Dani eu vou tentar colocar o vídeo no youtube tudo depende de o meu celular gravar o vídeo é sempre uma surpresa porque o periscope salva o vídeo automaticamente no nosso telefone aqui às vezes dá errado então eu nunca conto com isso mas todas as vezes que o meu celular salva o vídeo eu coloco o vídeo no dia seguinte no youtube Aldo Nova muito obrigada mais uma vez pela sua presença na minha live você faz com que eu acredite cada vez mais nessa live no periscope nesse espaço que eu abro aqui que é gratuito que é com a intenção de compartilhar minha missão pra que a gente evolua juntos pra que a gente continue cocriando um futuro melhor pra todos nós hoje eu tenho uma coisa especial pra contar pra vocês porque eu só conto coisas especiais no final e eu só conto coisas muito obrigada Aldo de coração mesmo gratidão viu eu só conto coisas especiais no final que só os fortes sobrevivem até o final então eu conto sempre no final e hoje eu tenho uma coisa legal pra compartilhar com vocês eu vou desligar esse periscope agora e eu tô indo pra Mogi das Cruzes na TV Diário que é a TV afiliada da Rede Globo e eu tô indo gravar um programa até daqui a pouco minha mãe vai comigo eu tô indo gravar um programa que vai passar no domingo no dia 1º de maio vai ser um programa especial do dia do trabalho e aí eu vou colocá-la no meu Facebook direitinho como é que faz pra vocês assistirem o programa depois quem vai me quem vai ser a apresentadora do programa que vai me entrevistar é a Mirelle de Castro Mirelle de Castro e a Mirelle vai conversar comigo sobre sobre como tá essa crise no Brasil sobre essa situação de desemprego obrigada Márcia essa situação de desemprego que tá cada vez mais perigosa e como é que a gente pode ainda encontrar oportunidade na crise porque podem acreditar existem empresas que não estão sendo impactadas pela crise e a crise é um ótimo momento pra gente descobrir em nós qual é o nosso grande potencial e não perder mais nem um minuto pra colocar em prática porque se a gente fica paralisado alguém tá andando nós estamos cheio de nós estamos num mundo cheio de outras pessoas que também querem as coisas que a gente quer então se a gente quer muito a gente tem que mostrar pro universo que a gente quer e a gente tem que sair e fazer é sobre isso que eu vou falar no programa no diário o programa chama Diário Comunidade e eu vou falar sobre isso com a Mirielle acho que vai ser uma entrada legal a gente vai ter outra oportunidade de multiplicar essa minha mensagem mais uma vez a convite da TV Diário afiliada da Rede Globo da região do Alto Tietê tá? então não percam eu vou colocar o link no meu Instagram de hoje que é o mesmo usuário aqui do aqui do obrigada que me deu boa sorte falar falar pras câmeras é sempre um desafio né? obrigada galera e que tal Dantas também muito obrigada obrigada Márcia olha que bom Márcia que precisa de mim pode contar comigo viu? Dani também muito obrigada galera que esteve todo mundo aí muito obrigada realmente existem muitas oportunidades veja bem que ontem eu recebi essa oportunidade um convite da TV pra ir dar uma pra ir dar uma uma entrevista na TV né? então eu acho que independente de toda a crise que tá acontecendo existem oportunidades pra todos nós né? e essa pra mim é uma grande oportunidade de mostrar o meu trabalho porque a minha missão de vida é ajudar você a evoluir e aí a gente juntos cocriar um mundo melhor essa é a minha missão de vida então hoje eu vou ter mais uma vez além da oportunidade que você já me deu aqui gratidão por isso além da oportunidade que você já me deu aqui de levar a minha mensagem mais uma vez se você compartilhou essa mensagem se você estiver assistindo na repetição você também pode compartilhar compartilha essa mensagem com seus seguidores assim você me ajuda a multiplicar essa mensagem e hoje à tarde então eu vou ter oportunidade também de gravar mais um pouquinho e de levar mais um pouquinho essa mensagem pras pessoas obrigada Lini que tava precisando dessa live hoje que bom muito obrigada só de saber que eu ajudei uma pessoa já é suficiente plaquinha quem tá querendo fazer um print na tela aí tá o meu site meu e-mail tá aqui todos os meus contatos são abertos todos os meus perfis são abertos ah eu tava falando do instagram meu instagram é o mesmo aqui do perscope arroba lu underline figueiredo underline coach luciana figueiredo é o meu usuário também no perscope é o mesmo do instagram é o mesmo do perscope então hoje se quanto mais eu puder eu vou publicando as coisas que eu vou fazer eu não sei como é que vai ser lá se eles vão deixar eu sempre respeito muito o lugar que eu tô as regras do ambiente então não sei se eles vão deixar se eles deixarem eu filmar um pouquinho se eles deixarem eu fazer fotos com certeza eu vou fazer e colocar e vou colocar no meu instagram pra vocês tá bom gente mais uma vez aqui a plaquinha pra Dani acho que a Dani né quer tirar um print da tela tá aí na sua tela se não Dani se você por acaso não conseguiu acho que eu vi a camerazinha subindo ali se por acaso você não conseguiu é só você pegar na repetição tá Márcia muito obrigada viu querida você a Márcia também é uma coach maravilhosa quem não segue ainda a Márcia é só clicar ali no nomezinho dela e seguir a Márcia que vale muito a pena a Márcia é uma pessoa que tem um conteúdo fantástico de executive business coaching né Márcia Márcia faz um coaching específico pra um nicho de um nicho de clientes bom feriado você já tá indo se divertir Márcia que delícia eu ainda não eu ainda tô aqui no gás não sei se você já tá indo pra muito bem a gente tem que aproveitar mesmo o Aldo Nova que estiver aí mas por enquanto muito obrigada pela sua presença um beijo pra vocês a gente se vê no Instagram tá bom gente um beijo tchau tchau tchau